E aí galera, agora sim, vamos lá, vamos começar aqui. O que que acontece? Existem algumas alternativas aqui pra gente. Eu poderia simplesmente sentar aqui e esperar meus tratados de paz, que inclusive já estão quase acabando. Esse aqui, por exemplo, acaba em 83. Esse aqui, salvo engano, também em 83, certo? Também em abril de 83. O Dead também em abril de 83, exato. E você acaba em 87. Poderia ficar aqui sentado esperando essas coisas pra continuar a guerra contra esses caras, não é ruim. Eu poderia vir pra cá, galera, pra pegar essas nações aqui. Isso aqui me parece bem interessante, na verdade, é uma boa ideia. Eu posso declarar a guerra em você? Poderia, esse cara viria. Você. Eternate, que tá aqui. Porcaria, hein? Tem que ser você, irmão. Aí esse cara aqui do lado viria e esse cara aqui viria, tá? Ah, quantos navios esses caras têm, né? Isso é importante. Pena que não aparecem os navios aqui, né, galera? Seria ótimo saber quantos navios que esses caras têm, mas... I don't know. Vamos lá, let's go. Eu dividi esses negócios aqui, fazer nossa siege, let's go. É isso. Beleza, eu posso pegar a minha ideia? Ainda não. Eu tenho que pegar a tech diplomática? Também, não. Vamos ver, Colonial Range? Global Terrace, exatamente. Isso, galera. É isso que a gente tava pedindo. Beleza? Pegamos tudo que necessitávamos ali. Deixa eu fazer um Shift Consolidente aqui também. Descer ali, esquizinha, correndo, tranquilo, sossegado. Aqui eu só tenho cavalaria, tá vendo, galera? Eu vou trocar por infantaria, é bem melhor. Agora é só esperar, galera. Agora é só aguardar aqui. Então, você em 83, você em 83 e o outro em 87. Tranquilo? Vem pra cá. O cara aqui tem aliados? Não, ok. Deixa eu colocar o outro líder aqui. A gente vai declarar a guerra lá em Uded. E depois nós vamos nos concentrar do outro lado. Esse cara aqui, infelizmente, não vai sair da guerra, né? Provavelmente ele era o cara que me daria mais dinheiro. Que é uma porcaria. E fora que eu adoraria pegar, pelo menos, essa província dele aqui, ó. Seria lindo, porque daí eu teria acesso a Contai e as outras nações aqui. Nossa, seria lindo. Mas tudo bem, a gente pode colonizar aqui ainda e declarar a guerra em cima desse cara. E aí você, se eu pegar isso aqui, você se entrega? Entrega. Bom, decente. Tá bom. Então, me entrega isso aqui e tá ótimo. 45 do catos de você. Acho que é isso mesmo. E aí, amigão? Posso declarar já? Já, né? Se prepara aí. A gente vai com o objetivo de pegar isso aqui. Nós. O cara vai fazer o quê, né? O cara mais sozinho no meio do universo aqui. Ficou solidente. Deixa só esse cara aqui pra trás pra fazer siege. Let's go. Bora. Vamos lá. Eu preciso declarar a guerra em você. Nosso objetivo vai ser pegar a Setson. Porque sim. Certo? Simplesmente porque sim. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Esse cara tem de exército 6K. Você tem 7. É, quase nada. Pega eles, galera. Vai em cima dele. Não deixa os caras escapar, não. Pega os caras, pô. Vou fazer essa siege aqui rapidinho. Esses caras tentarem me driblar ali. Fazer alguma coisa. Não adianta que eu tô conseguindo, não. Esse 1 não, ok? O dedo. Ah, thank you very much. Foi bom te conhecer. Oi, e aí, Xagatai. Você virou tributário de Ming? É nóis, meu querido. É nóis. Adivinha quem tá chegando. Adivinha quem tá chegando, meu querido. Adivinha quem tá chegando. É nóis. Tirar isso aqui, pegar isso aqui. Tá de boa? Tá, né? Não fechou. Thank you very much. Passar bem. Legal, legal. Clicou. Clicou aqui. Vamos fazer essa coisa aqui primeiro. Aparentemente já não dá mais pra fazer nada. Ok? Vamos conversar com o nosso amigo ali. Shanharar. Shanharar. 1, 2, 3. Tá bom. Shahar. Whatever. É só religião, cara. Ah, você não é varidiana, não. Não, não, não. Tá zoando. O senhor está zoando. Agora 70%. Oh, God. Tá, preciso dar em força religião. Uou, 100%. Uou. Deveria ter olhado isso antes. Sem débito nenhum. Um monte de dinheiro. Ah, whatever. Vai ter que viver sendo dessa religião errada aí mesmo. Vamos voltar pra casa aqui e vamos continuar a nossa... Nossa guerrinha. Paga os empréstimos aí. Devendo? Devendo. Estamos devendo. É a manutenção do exército aqui pra gente parar de dever. Ah, Coreia me anunciou como rival. É nóis, Coreia. Posso trocar você como rival? Ainda não? 2 de agosto. De quanto? 93. Tá bom. E aí, Coreia? Como é que vão as coisas, minha querida? É nóis. Já ouviram falar de Blitzkrieg? Oh, não. Vem que aqui, contra a Coreia, eu deveria pegar só a grana. Eu deveria ficar farmando só grana e Trade Power com ela. Só grana e Trade Power. Grana e Trade Power. Basicamente isso. Grana. Isso aqui e Trade Power. Tá? Eu deveria ser meu farm. Sempre. Nesse caso, eu poderia fazer Humiliate também, né? Pera. Não é meu... Hum... Cara, vamos só assim mesmo. Tá bom. Não vou pilhar, não. É... Por um lado é bom pilhar, mas pelo outro é ruim, tá? Pilhar é interessante, mas não é. Então, se é interessante, mas não é... Então, é melhor não. Então, temos empréstimos, mas... A Coreia tá transferindo o Trade Power pra mim. Significa que a gente vai pegar uma grana a mais ali, eu espero. Perdendo bastante dinheiro, mas grande parte vem... É manutenção de colônias, tá vendo, galera? Por isso que eu estou tranquilo. Declarar guerra em você, vem Taplanet e X-Chimeca. Ah, ajudou muito. Vem esse cara aqui. Legal, legal. Esse cara aqui é legal. Vou declarar guerra nesse cara. Ah... Quero que você revele segredos desse lugar aqui. É bom, mas na verdade é ruim. Exatamente. No curto prazo parece que é bom, mas na verdade é ruim. Ok? Ah... Hora de declarar guerra. Porra, esses caras aqui tem muito exército. Tá zoando. Esse cara aqui que eu nem tô vendo, ele tem tipo um milhão de soldados. Eu não sei o quanto os tribals estão fortes agora. Em teoria, Tech 3, né? Tech 3... Em teoria, eles são fracos, mas em teoria... Em teoria, eu na montanha também sou fraco pra caramba. What? Go possible, go wrong. Em teoria, esse cara aqui tem tipo um milhão de exércitos. Eu vou lá tirar ele daqui a pouco. Vou pegar a capital desse cara e tirar ele da guerra e tá ótimo. Vou unir esses exércitos aqui. Pô, a diferença de moral nem é tão grande. Eu achei que seria maior. Eu, sinceramente, achei que seria maior. Meu Deus do céu. Os caras têm um milhão de soldados ali, pô. O que você vai fazer também, né? Ele vai ali fazer siege e é isso. Não pode fazer mais nada. Obviamente, eu tirei o outro banhão daqui. E é isso. De onde surgiu esse monte de soldado aqui? What the fuck? Não, não, não. Não faz isso, não. Não, eu não vou conseguir cancelar. Fucking... Ah, eu tô pagando caro. Pior que desses caras aqui só dá pra pegar essa província aqui e nada mais. Gostaria de pegar essa e essa, na real. O que que vai dar pra fazer aqui, galera? E tem um fucking Tarascan aqui me enchendo o saco. Me zoando. Tá, a gente vai pegar esse exército aqui. Provavelmente mercenários. Eu preciso muito tirar esse cara aqui da guerra. Esse cara arrumou soldado, sabe-se lá, deus de onde. Mas ele é o principal que eu preciso tirar da guerra. Ah, deu certo, ok. Volta pra cá, por favor. Você me dá basicamente grana e War of Nations. Eu acho que isso tá ótimo. Tá, tem como eu forçar a religião ou não? Não tem. Tá, mas tem como eu pilhar. Também não tem. Why? O negócio tem 34 de deve. Tá falando que não tem nada pra eu pilhar? Tá zoando, né? Passar bem, meu cara. Os caras foram fazer sigilo em cima, provavelmente. Preciso que essa guerra aqui termine agora. Nossa, ele tá em guerra com 500 pessoas. Defendendo contra Tarascan, inclusive. Pera, defendendo contra? Exato. Defendendo contra todo mundo. Isso é bem ruim. Seria pegar até aqui, não seria ruim. Faço core nesses dois. Daí core nesse. Também aliado de meio mundo de gente. Tá bom. Caiu. Tá. Eu quero grana. Só pra pegar grana, galera. Dá pra pegar pillage. Pillage. Yay. Come on, por aí, chão. Força a religião. É isso. Tchau. Tá, não vai dar pra fazer aquilo ali. Eu tenho que fazer desse lado aqui, meu. 75 War Hap. Ok. Tá. Agora, galera, é o seguinte. Esse cara aqui eu preciso fazer core. Então, vamos centralizar. Isso aqui. E fazer core. Perfeito. Esse cara aqui eu preciso fazer core. Os outros eu preciso segurar. Então, tem um, dois, três. Espera que eu não consigo fazer nada. Na real, eu posso fazer core. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É, tá de boa. Posso fazer core em tudo. Tá. A gente precisa declarar guerra nesse cara aqui agora. Tá. Próxima guerra é com esse cara aqui. Tem o que fazer. Então, vamos declarar essa guerra. Quanto de empréstimo eu já tenho? Pro terceiro. Reforçar essa parte aqui pra que ele não me surpreenda aqui. Eu deveria estar olhando. Não sei por que que eu não estava. Você, na verdade, agora sim. Deveria estar olhando lá do outro lado também. Não estou. Ah, provavelmente eles já retomaram tudo ali que deveriam retomar. Ainda não. Isso aqui também ainda não caiu. What the fuck. Ah, eu precisava de um líder. Eu tenho um líder aqui. Vamos à briga. Vamos a bailar com esses caras. Brigar com esses caras aqui também. Let's go. A diferença de moral nem estava tão grande. A diferença de qualidade de exército que é bem grande aqui. Decide naquilo ali já de uma vez por todas. É que esse cara não deixou eu fazer meus cores, né? Que é uma porcaria. Provavelmente meu overextension está lá em cima. E está, de fato. Douraria tirar esse cara aqui do Tratado de Paz. Porque ali realmente a gente não vai pegar nada. Não faz nem sentido a gente manter. Aquele cara ali na guerra. O cara aqui ele pode ir embora. Eu só tenho certeza disso. Não, ele pode ir embora sim. É uma pena, mas... Nothing to do. E nem é por causa do Pillage. Realmente eu simplesmente não consigo fazer core lá. Então é isso. Pillha aí é nóis. Fazer as devidas seeds. Essa aqui já aconteceu. Vem pra cá agora. Um, dois, três, quatro, cinco províncias. Deveria ser isso aqui. Daí a próxima guerra é contra esse cara. Que é aliado de Itza. Aqui embaixo. Já entendi. Eu vou ter que cancelar a score aqui. Deixa eu inclusive aumentar a autonomia aqui pra gente não ter problema. Eu tenho que cancelar a score aqui. Se de algum lugar acabou. Legal. Deixa eu fazer esse Tratado de Paz aqui, galera. Antes que eu faça bobagem. Eu preciso... Eu não preciso dessa província. Mas seria bom pegar, certo? Não. Quinta pontos. Eu já tenho dezenove. Ah, dá pra dar uma segurada. É isso, galera. Graninha. For happy. Ah, thank you very much. E aí? Agora esse cara aqui aceita. Eu quero só isso aqui mesmo. Tchau. Thank you very much. Ah, acho que era só isso, galera. Eu realmente acho que era. Pega isso aqui tudo. Faz isso. Faz isso. Faz isso. 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 Legal. Ok. Sua vez. Vai me dar 42 de overextension. Seguro isso. Acho que eu seguro. Porque isso aqui eu vou liberar um cara, né? Vou liberar um vassalo aqui. O vassalo aqui vai ser liberado pra mim. Eu posso passar esses territórios pra eles. O cara aqui não gera overextension. É, acho que é de boa. Uma das coisas que eu deveria fazer seria o seguinte, galera. Olha só. Vou fazer isso aqui. Root Corruption. Um pouquinho aqui. Negativo. Infelizmente não. Ah... Vamos lá. Centraliza aí. Não deu pra centralizar. Queima aí. Queima. Queima. E queima. Perfeito. Ok. E agora, galera, é o seguinte. Nós vamos... Um monte de ponto. Cara, eu vou terminar isso aqui, vai. Vai terminar isso aqui. Vai valer a pena. Ah... Eu quero liberar com o vassalo agora, com o Thay, deles. Vou esperar o tique mensal, na real. Vou esperar um tiquezinho mensal aqui, galera. Meio doideira, mas tudo bem. Beleza. Ah... E agora eu libero com o Thay como vassalo. Vai ser em Doom, etc. Whatever. Não me importa. Aparentemente ele não gostou muito da ideia. Galera que no geral não gostou muito da ideia, né? Por quê? Arm? Power? What? Eu tenho espaço pra regimentos que eu não estou criando, né? Bom, isso explica. Não tenho empréstimos, ok? Vamos... Quero construir o workshop. Se isso for uma boa ideia, mas tudo bem. Ah, e agora, galera? Cara, eu poderia fazer core nisso aqui tudo? Nessa região? Poderia. Eu poderia fazer core nisso aqui tudo. Não é assim, terrível, não. Talvez eu devesse, inclusive. E deixa o que é de cultar, simplesmente, pra cultar e pronto. A próxima guerra é que eu travar com esse cara. E daí eu coloco isso aqui tudo em Trade Company. Não é uma ideia. Pelo menos uma província... Uma dessas províncias aqui eu preciso, né? Se eu conseguir declarar guerras e tudo mais. Agora aqui é o lugar com o maior desenvolvimento. O mais difícil de fazer core. Eu não conseguiria entregar pra você, de qualquer forma, né? Tá. Eu vou entregar. Pera aí. A gente vai entregar sim, galera. É o seguinte. Voltai. Eu quero Grand Province. Toma. Thank you. Grand... Não dá pra dar Enforce, certo? Não. Ah, Grand Province. Toma. Thank you. Não preciso disso aqui, não. Yeren, whatever. Placade. Então vai. Uma das coisas que eu tô esquecendo é de fazer o Royal Marriage com esses caras, tá? Tem que fazer o Royal Marriage. Isso aqui já teria me evitado esse problema que eu tô tendo aqui. Inclusive, eu deveria anexar a Yeren pra também parar de me dar problemas. Não é uma ideia, não. O que eu vou fazer? E o restante aqui, galera, nós vamos fazer core. Daí eu vou pegar aqui e vou fazer tudo de Trade Company e a nós. Bora. Isso que esse core aqui termine e depois dele a gente tem que fazer é esse. E aí sim a gente pode declarar nossas guerras. Nossa própria próxima guerra vai ser contra esse cara. Ele já traz um monte de gente aqui. Como aliado, isso não é... Ah, na verdade isso é ótimo. Na verdade isso é ótimo. Aí eu tenho que juntar pontos administrativos pra conseguir tancar aquilo ali. Vai dar certo, galera. Outra coisa que eu já poderia fazer é pegar esse... Mais dois Tolerances of Heretics aqui. Vai nos ajudar na nossa tolerância. E daí 10 years of separatism é o supra-suma desse grupo de ideias. Então a gente tá bem. Eu tô pagando colonização? Estou, né? Estou, né?